Por aqui nós voltamos a trazer em destaque a AgriShow e agora você vai acompanhar informações com o Gustavo D'Angelo que mostram como que os resultados no campo podem ser ainda melhores. A Jumil, empresa nacional do ramo de plantio, também está presente aqui na AgriShow. E eu vou conversar agora com o Romulo Venturini, ele que é engenheiro agrônomo e responsável pelo marketing da empresa. Romulo, conta para a gente quais são as novidades, o que a empresa trouxe aqui para a AgriShow 2023. Bom, a gente está com sete lançamentos, bastante coisa, entre eles plantadeiras, semeadoras, distribuidores. Hoje é o que o nosso portfólio abrange. Em destaque, essas duas que estão aqui na frente, a Expressa e a Terra T320, que hoje é o que o produtor quer, é o que o produtor precisa. Largura de transporte de 3,20, caixa central de sementes, grande autonomia. Então a gente tem equipamento aí que está podendo fazer a operação em até 80 hectares sem ter que reabastecer. Semeadoras, semeadora garra, a gente tem a Precisa, nova distribuidora que a gente aumentou o tamanho dela, justamente buscando essa otimização. Global, plantadeira para o mercado da África, então a gente tem bastante coisa. Pop cafeira, plantio de soja nas entrelinhas do café e por aí vai. A gente está com bastante coisa aí, desde o pequeno, passando pelo médio até o grande agricultor. Qual que é o diferencial aí de mercado da Jumil? Cara, a Jumil é uma empresa que tenta trazer tecnologia desde o pequeno até o grande. Então hoje o grande agricultor é abastecido por mais tecnologias por todas as empresas. A Jumil busca trazer essa tecnologia de forma acessível justamente para o pequeno, o cara que compra ali uma plantadeira de duas, três linhas, que é um de nossos lançamentos de Tec Electric, transmissão totalmente elétrica, controlador e monitor de plantio, seja para semente, adubo, eliminando catraca, corrente, deixando a máquina muito mais limpa, reduzindo manutenção. Isso a gente trazendo toda essa tecnologia para o cara que compra uma máquina de duas linhas até o cara que hoje compra uma máquina de 36 linhas. E a sustentabilidade também está presente nesses equipamentos? Com certeza. Tudo isso que eu falei, ela está voltada para a sustentabilidade. No momento que a gente começa a pensar em otimização, redução de custo, redução de insumo, melhoria de distribuição de semente, de fertilizante, a gente está pensando sempre em sustentabilidade. Vocês estão aqui então até o final da feira, quem quiser vir conferir essas novidades, é só passar aqui no estande da Jumil. Com certeza, Gustavo, o cliente quiser vir aqui conhecer nossas máquinas, a gente está demonstrando as duas máquinas, os principais lançamentos aqui. Então, quiser conhecer, conversar com a nossa comercial, fica à vontade, vem aqui que a gente vai te receber. Tá certo. Obrigado, Romulo, pelas suas informações. Da Agri Show 2023, em Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Da Agri Show 2023, em Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo.